Se você comprou um microfone e não está conseguindo fazer ele funcionar com o seu notebook, acompanha esse vídeo até o final que eu vou te ensinar como fazer isso. Muito bem, então eu vou trazer para vocês um passo a passo mostrando como ligar três tipos diferentes de microfones em um notebook. Inicialmente eu vou explicar para vocês como é que vocês ligam um microfone de conexão do tipo P2, na sequência eu vou explicar como você liga um microfone do tipo USB e por fim vou explicar como você liga um microfone que tem a conexão XLR. Então já começando o nosso tutorial com os microfones do tipo P2, é importante que você observe o seguinte, o microfone tem que ser do tipo P2, esse que tem aí, entre aspas, dois risquinhos, que é do tipo de conexão TRS, então para esse tipo de microfone que eu estou fazendo. O detalhe que você vai ter que observar no seu notebook é ver se ele possui duas ou se ele possui uma única entrada P2. Se o seu notebook tiver duas entradas P2, ou seja, uma entrada para fone e outra entrada para microfone, basta apenas você ligar o seu microfone de plug P2 na entrada de microfone e o seu notebook já vai estar reconhecendo este microfone. Por outro lado, se você tem um notebook que tem apenas uma única entrada que é compartilhada entre fone e microfone, então na verdade essa entrada que você está vendo no notebook é uma entrada do tipo que nós chamamos popularmente de P3 ou uma entrada TRRS. Perfeito, então nessa situação em que o seu notebook tem apenas uma única entrada, você vai ter que utilizar um adaptador que eu chamo de adaptador de P2 para P3 Combo ou adaptador de TRS para TRRS. Legal, então como eu já falei, você vai precisar então desse adaptador. Para quê? Para ligar o seu microfone na entrada de microfone sinalizada nesse adaptador e em seguida você vai ligar então o adaptador no seu notebook. Depois que você instalou o microfone no seu notebook, o próximo passo é você verificar nas configurações de som se o microfone foi reconhecido. E para isso você vai lá no seu Windows, vai na bandeja no canto inferior direito, clica com o botão direito sobre o ícone do microfone, do alto-falante e abre as configurações de som. Ao abrir as configurações de som, você vai ter essa tela chamada som. Você vai ver ali então o microfone. Você faz o teste então do microfone, falando do microfone e vendo se realmente o áudio está saindo. Caso o áudio não esteja saindo, você vai ter que vir aqui no lado direito da tela, clicar nesse link azul chamado painel de controle de som, vai abrir as configurações ou as propriedades de som e para verificar se o drive está realmente instalado, você vai na aba gravação e vai procurar ali onde está escrito grupo de microfones. Ali tem que estar escrito Realtec Audio Device ou então Via Audio Device ou High Definition Audio. Esses são os três tipos de drivers de microfones mais comuns em microfones do tipo P2 ou padrões do Windows que devem ser instalados. Uma vez encontrando então essa informação, você vai clicar no grupo de microfones, escolhendo o driver respectivo, vai clicar ali em propriedades e vai vir em níveis, na aba níveis. Aberta a aba níveis, você vai encontrar ali na parte superior a opção de ajustar o volume. Em alguns Windows está escrito grupo de microfones, em outros Windows está escrito volume mesmo. Então você tem a opção de ajustar o ganho, o volume do microfone na primeira opção, na opção de cima e logo abaixo você tem a sensibilidade do microfone. Então eu recomendo aí você ir testando, fazendo com que o volume do seu microfone fique em torno de 50% e a sensibilidade em mais 20 decibéis. Então dessa forma você ajusta o volume e a sensibilidade, clica em OK, em seguida vai clicando em OK e fechando as janelas e pronto, o seu microfone já estará instalado. Um outro tipo de microfone que você pode ligar no seu notebook é um microfone desse tipo aqui, um microfone USB. Esse aqui é mais fácil as configurações dele, porque basta você plugar o cabo USB na saída desse microfone e em seguida a outra parte, a outra extremidade do cabo, você vai plugar lá na entrada USB do seu notebook. E em geral os microfones do tipo USB são plug and play, ou seja, basta você conectá-lo no seu notebook que o seu notebook vai reconhecê-lo e já vai instalar os drivers correspondentes ao modelo do seu notebook. Caso o seu notebook não faça isso, você vai ter que ir no site do fabricante e lá com certeza haverá uma opção para você fazer o download do driver do modelo do seu microfone que pode ser para o Windows e para o Mac. O próximo passo é você conferir realmente e ver se o seu microfone está corretamente instalado no seu Windows. Seguindo aquele passo a passo com o botão direito no alto-falante até chegar na caixa de propriedades, verificar na aba de gravação se realmente o nome do seu microfone se encontra lá já instalado e depois clicando em propriedades e verificando a aba níveis para ver se realmente o seu microfone está lá com o volume adequado. Um terceiro tipo de microfone que você pode querer ligar no seu notebook é um microfone como este aqui de conexão do tipo XLR. Você pode encontrar conexões XLR em microfones desse tipo, microfone dinâmico, como esse microfone da Behringer, ou então você pode encontrar também conexão XLR em microfones do tipo condensador, como este AT2020 da Audio-Técnica. E para ligar o microfone XLR no seu notebook você vai precisar, obviamente, do microfone. Vai precisar de um cabo que seja do tipo XLR macho e XLR fêmea. E por fim você vai precisar de uma interface de áudio como esta aqui. É uma interface do tipo USB. Esta aqui é a UFORIA UM2, que tem review aqui no canal. E você vai ligar essa interface no seu computador, no seu notebook, via cabo USB, que vai ser conectado aqui nesta parte de trás. Então a conexão no seu notebook vai ser feita da seguinte forma. Você vai pegar o microfone e na conexão macho do microfone você vai colocar a extremidade fêmea do cabo XLR. A outra parte que aponta XLR macho você vai colocar na sua interface de áudio, na sua interface de áudio, na entrada correspondente, como vocês podem estar vendo aí, que é bem na frente, no caso, desta interface da UFORIA. Em seguida você vai ligar o cabo USB na parte de trás da sua interface e na sequência liga o cabo USB no seu computador. Ao ligar o cabo USB no seu computador, o seu computador vai tentar buscar o driver específico da interface ou da interface de áudio que você estiver utilizando e vai tentar instalar esse driver automaticamente. Em interfaces como estas aqui da linha da Bellinger, você além de ter o driver específico da interface, você vai ter que baixar também um driver chamado ISO4ALL ou ISO4ALL. Esse driver que eu estou mostrando aí no detalhe do site onde você pode baixar, você vai precisar dele porque esta interface aqui precisa desse driver para funcionar corretamente nas configurações do Windows. Depois de instalados os drivers, o procedimento é o mesmo. Você vai na bandeja do Windows, clica com o botão direito no alto-falante, abre as configurações de som e aqui eu recomendo que você vá direto no painel de controle de som. Uma vez indo no painel de controle de som, você vai aqui na aba gravação e vai procurar então o driver da sua interface. No caso aqui eu estou selecionando o driver específico da minha UFORIA UM2. Você clica na opção da interface, define como padrão, vai em propriedades e vai em níveis. E dependendo da interface, você vai ter o controle de volume ou não. Alguns modelos permitem você controlar o volume tanto no Windows quanto aqui. Outros modelos só vão permitir você controlar o volume no corpo da interface. Realizadas todas essas conexões, o seu microfone já estará pronto para ser utilizado com o seu notebook e você vai poder desfrutar do seu microfone para fazer lives, para fazer podcasts e até canto. Beleza, então agora presta atenção no recado que eu vou deixar para vocês. Aqui no final do vídeo, nas telas finais, bem como na descrição desse vídeo, eu estou deixando os links para vídeos de outras playlists aqui do canal bem legais falando sobre o microfone. A primeira playlist falando sobre os microfones da BOIA e a segunda playlist falando sobre microfones de lapela. Você pode clicar aqui na descrição ou na tela final que você vai ter acesso a vários vídeos falando sobre vários microfones, o que é bem legal. Lembre-se de se inscrever no canal, de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado!